A mãe da menina, que foi abandonada em uma caixa de papelão na Folha 15, já foi ouvida pela polícia. Com a ajuda de imagens de câmera de segurança, as autoridades conseguiram identificar a jovem mãe da menina que protagonizou uma história que comoveu a cidade essa semana. A mãe, após confrontada, confessou que fez o parto em casa, sozinha, e que, em razão de dificuldades psicológicas e financeiras, teria abandonado a criança. A mãe da menina também contou aos policiais que já tem outros dois filhos. Ela foi encaminhada à Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente, e também está recebendo acompanhamento psicossocial. Já a menina continua no Hospital Materno Infantil de Marabá, onde permanece em observação, mas fora de perigo. É uma situação extremamente delicada, que não só a questão criminal, mas a questão social também será observada.